. 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 Você acalmou? Ela se acalmou na comida dela, você pode até passar a vassoura dela, mas não mexe na comida. Ela se acalmou. 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 Ela se acalmou.